Oi, eu tô aqui gravando outro vídeo e bom, no vídeo de hoje nós estamos aqui, meus amigos, para mais um unboxing aqui pra vocês, exatamente. E, pessoal, dessa vez nós faremos o unboxing do nosso primeiro deck de Commander de Kaldheim, beleza? Nós temos dois decks de Commander hoje, eu vou mostrar só a caixinha deles pra vocês. Nós temos o Império Élfico e nós temos a Premonição Fantasmagórica. Esses unboxings sairão os dois nessa semana aqui no canal. Esse de hoje é o deck de Elphus e amanhã a gente tem o deck de Profetizar, Barra Tokens, Barra Exílio, que é o de... como é que é? Premonição Fantasmagórica. Então, ficou muito legal. Os decks são insanos, vale muito a pena comprar, tanto financeiramente falando, quanto em termos de qualidade de decks. São decks muito fortes pra você levar num mesão e passar o carro, tá? Eles não são decks fraquinhos, que nem os Planeswalker decks são, por exemplo. Não, aqui você pode comprar, vai ter uma base de mana bacana, vai ter um deck com cartas incríveis, com uma boa estratégia, bem montado. Se você gosta de Elphus, o deck de hoje é pra você, beleza? Então, não se esquece de conferir aí. Como é que você faz pra comprar esse deck? Você dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo, na Playground, uma das lojas que patrocina o nosso canal. Não se esquece de dar uma olhadinha lá, porque além de Kaldheim, tem produtos de outras coleções de Magic, tem de outros card games, acessórios, board games, tudo muito bacana por lá, com 5% de desconto através do cupom UMOTIVO5. E eu acho que é isso aí. Não se esquece de colocar na caixinha de comentários lá do pedido, que você quer ganhar um terreno básico assinado por mim, que eles mandam de presentinho pra você, uma lembrança aí se você curte o meu trabalho, beleza? Eu acho que é isso. Fique com o nosso unboxing de hoje, do deckzinho de Commander de Elphus. Ok, vamos lá então. Esse aqui é o Commander do Lethryl. Eu acho que é assim que pronuncia Espada dos Elphus. É o Commander Golgari, baseado em Elphus, obviamente, né? Um Commander tribal de Elphus, com algumas interações bem bacanas da coleção de Kaldheim. Então, vamos abrir aqui a parte de cima. Bom, só pra vocês não reclamarem que o Charizard não apareceu, ele vai fazer uma ajuda simbólica aqui. Pronto, ele já trabalhou o suficiente por hoje. O Charizard tá ficando velho, pessoal. Ele tá ficando velhinho. Daqui a pouco... Será que a gente vai ter que aposentar ele um dia, mano? Seria um momento triste, né? A gente teria que fazer um vídeo aí pra ele. Porque ele tá aqui no nosso canal ajudando nos unboxings desde o primeiro vídeo do canal, se não estou enganado. Então, ele tem uma história de amor com nós. Vamos lá. E os fogos de artifício continuam aqui perto de casa. Deixa eu ver como é que eu vou fazer pra tirar isso aqui daqui, mano. Porque... Tem que botar o... Se eu botar aqui, será que vem? Não, ele fica preso lá em cima. Agora vem. Não, não vem. Ô, Wizards. E aí? Como é que vocês querem que a gente abra esse troço, mano? Tem que puxar essa parte de trás primeiro? É isso? Ah, entendi. Às vezes eu só sou meio burro mesmo, mas... Mas podia ter uma embalagenzinha menos complexa, né? Olha os fogos de artifício aí. Vamos lá. Primeiramente nós temos aquele Rules Reference Card. Contando um pouquinho da história do deck, né? Um pouquinho da história da Lethril. Ou da Latril. Um pouco das regras básicas do Commander. Então, se você é novo no formato, é bacana. Você tem aquele marcador de vida diferenciado, né? Dá um zoom aqui pra vocês. Então, você pode marcar aqui quantos pontos de vida você tem. Bacana também. Nada demais, porém bacana. Uma deck box. Vai suportar os cards aqui, se você quiser. Depois que a gente terminar de mostrar o deck pra vocês, eu mostro o deck aqui dentro. Deck boxzinha bem simples, né, pessoal? Obviamente é um negócio frágil, não vai proteger, proteger o seu deck. Mas é uma coisa que você pode usar pra colocar as cartas dentro. Então, se você não tem nenhuma deck boxz, ela faz um ótimo serviço. Mas, à medida que o tempo vai passando, eu recomendo que você invista numa deck boxz um pouco melhor. Bom, nós temos a Lethril e nós temos as 99 cartas aqui. Que no caso são mais de 99 aqui, porque tem algumas tokens juntas, né? Que o deck vai criando. Muito legal isso de eles mandarem as tokens que o deck cria junto. Vamos começar aqui pela carta mais importante do deck, obviamente, que é o comandante. Ou a comandante. 4 humanas, 2, 3, elfo nobre, lendário, obviamente, ameaçar. Toda vez que a Lethril causa dano de combate a um jogador, crie aquela quantidade de fichas de criatura elfo guerreiro verde 1 barra 1. Beleza? Beleza. Vira ela, vire 10 elfos desvirados que você controla. Cada oponente perde 2 de vida. Ou melhor, cada oponente perde 10 de vida e você ganha 10 pontos de vida. Beleza? Então, qual que é a ideia do deck? Encher a mesa de elfos pra você poder usar a habilidade dela. E todo turno fazer os oponentes perderem 10 de vida e você ganhar 10 de vida. Lembrando que como é commander, isso aqui é mesão. Então, é cada oponente, tipo, são 3 oponentes. Correto? Algumas fichas aqui atrás que eu já vou mostrar pra vocês depois. Pessoal, é quase impossível eu ler todas as cartas pra vocês e mostrar o que cada uma faz e explicar a funcionalidade dela no deck. Esse vídeo ficaria enorme. Então, a gente vai mostrar a carta. Se você quiser parar pra ler a carta, você pode. Fica à vontade. Eu vou só comentar brevemente sobre a função delas no deck. A gente não vai fazer uma análise muito profunda. Beleza? Custo de ambição é legal pra comprar carta, né? No commander card advantage é muito importante. Isso aqui entra e cria 3 fichas de elfo. Então, já é ótimo porque melhora a sua letra, né? O massacre, ele dá menos 2, menos 2 pra todas as criaturas que não são elfos. Então, é uma remoção global que não afeta os seus bichos, o que é muito bom. Essa aqui você consegue descartar um elfo e matar alguma coisa de um oponente. Então, muito legal. E tem algumas coisas que trazem elfo do cemitério, então descartar ele não necessariamente é ruim. Até porque, por exemplo, aqui você tem coisa que tritura 3 cards, né? Então, enfim. Essa aqui, sempre que ela ou outro elfo morre, você pode pagar uma mana e um ponto de vida. Se fizer isso, compra uma carta. Então, ela é muito boa porque você consegue... Na verdade, ela tem o lance do parceiro, né? Então, você pode mudar o comandante do seu deck se você quiser. Mas ela é ótima no deck porque, às vezes, você toma uma remoção global e aí consegue comprar algumas cartas pra voltar pro jogo. Porque a remoção global, normalmente, dói muito nesse tipo de deck tribal baseado em criaturas. Aqui, cresce os seus elfos. Aqui, sempre que um elfo é colocado do cemitério vindo de campo, você pode criar uma ficha de elfo. Então, continua o seu combo rolando. Místico elfo com um rampzinho. Isso aqui cria uma ficha de elfo pra cada elfo que você controla. Olha só que beleza. Você dobra o número de elfos. Isso aqui é um fixer, né? Entra, olha as do topo, pega um terreno. Essa aqui entra e busca um terreno básico, coloca no campo virado. Então, é um rampzinho fixer também. Poder e resistência é igual ao número de elfos. Você pode virar ela e causar dano igual ao seu poder a criatural com voar. Então, uma remoção bem legal pra dragões e coisas grandes. Aqui são três elfos de Llanowar em um só. Três manas três, três adiciona três. Ótimo. Aqui é a Lysalana. Sempre que você faz um elfo, você cria um elfo. Isso aqui você pode virar quatro criaturas desviradas pra destruir um artefato ou encantamento. Então, tem algum artefato ou encantamento te parando de fazer um combo, te impedindo ou beneficiando muito o oponente. Você resolve o problema. Numa, Líder Joraga. Essa aqui eu não conheço. No início do combate seu turno, você pode pagar X e X. Quando fizer isso, distribua X marcadores mais um mais um entre qualquer número de elfos alvo. Legal. E tem parceiro. Então, você pode usar ela junto com a Miara aqui. Bacana. Aqui é a Sábia da Reivindicação. Clássica. Destrói qualquer artefato ou encantamento quando entra. E é um elfo. Aqui você pode sacrificar um terreno. Se você procura dois terrenos, coloca no campo virados. Então, é um fixer. É um ramp. E Triga Landfall, por exemplo. Se você quiser colocar alguma coisa com Landfall no deck. Ela entra, revela os quatro do topo. Coloca todos os elfos na mão. Esse elfo aqui é muito bom. Você pode virar e dar mais X, mais X até o final do turno. Sendo X o número de elfos que você controla. No campo de batalha, na verdade. Não é nem que você controla. Então, você pode bater com uma 1 barra 1. O oponente não toma. Ou melhor, o oponente não bloqueia. Você dá mais 12, mais 12 para a criatura. E os fogos de artifício estão comendo soltos aqui perto de casa, mano. Meu Deus. Eu não sei se dá para ouvir no vídeo. Mas... E agora são tipo 10 horas de manhã de uma segunda-feira, mano. Meu Deus. Bom, coloque aí embaixo as suas teorias de por que que estão... É porque eu estou gravando vídeo para o YouTube, com certeza, né? Ah, o André está gravando? Vamos botar fogos de artifício aqui para comemorar e estragar o vídeo. 4 manas, 3, 3. Ela entra, compra um card para cada oponente que controla menos criaturas que você. Normalmente, você vai ser o que mais controla criaturas. Ou um dos que mais controla. Porque seu deck é um deck de elfos, né? Aqui vai adicionar X manas de uma cor. Sendo X o número de elfos. Então, sei lá, X manas verdes ou pretas. Enfim, bastante mana. Ela entra, procura um card de floresta. Coloque no campo, embaralha. Então, é tipo vários rampzinhos assim. Esse aqui tem vigilância, ameaçar. É estrelinha, estrelinha. Poder resistência igual ao número de elfos que você controla. Mais o número de cards de elfos em seu cemitério. Então, isso aqui pode ser gigantesco no late game. Achadista Golgari entra e volta uma permanente do cemitério para mão. Então, um elfo importante que morreu. Essa aqui, sempre que uma criatura que você controla morre, você ganha um ponto de vida e compra um card. É ótimo para lidar com globais. E também, porque aqui você tem que... É, se bem que esse aqui você não tem que sacrificar os seus elfos, né? Mas os seus oponentes vão tentar fazer várias globais o jogo inteiro. Então, isso aqui pode ser muito, muito bom. Aqui, toda vez que outra criatura morre, cada oponente perde um ponto de vida. Então, não precisa nem ser uma criatura que você controla. É só uma carta muito forte. Porque, de novo, remoções globais vão acontecer. Todo mundo vai ter, inclusive você. As suas não pegam elfos, normalmente. Mas os seus oponentes vão tentar fazer danação, cólera, dia do julgamento e afins. Então, você consegue criar um valor em cima disso. Destrua a criatura ou o artefato alvo não pode ser regenerado. Chama do bando. O oponente perde uma quantidade de pontos de vida igual ao número de elfos que você controla. Esse comando é realmente muito forte. Escolha um tipo de criatura. O jogador alvo compra X cards e perde X de vida. Sendo X o número de criaturas do tipo escolhido. Do tipo escolhido que ele controla. Então, você normalmente vai perder alguns pontos de vida e comprar algumas cartas. No início da manutenção de cada jogador. Aquele jogador sacrifica uma criatura não elfo. Todas as suas criaturas são elfos. Então, só punem os seus oponentes. Toda vez que um elfo que você controla morrer, exile. Vira, pague dois de vida. Até o final do turno, você pode congelar uma mágica de criatura dentro dos cards exilados com o jarro. Então, você pode todo turno congelar um elfo seu que já morreu e já foi exilado. Aqui é três manas. Revela as seis do topo. Pode colocar um card de terreno dentre eles no campo. E um card de elfos dentre eles em sua mão. Então, é ótimo. Rampa e busca valor pra você. Aqui, ó. Óbvio. Um lordzinho de elfo, né? Dá mais um, mais um pros elfos. E adiciona três manas verdes. Caraca. Aqui encanto uma criatura. Dá mais um, mais um pra cada elfo. Paga três. Volta do seu cemitério pra mão. Esses fogos de artifício, mano. Parem de soltar fogos, meu Deus, mano. Os cachorros ficam tudo malucos. Não faz isso, não. Seis manas quatro quatro. No início da manutenção, cria um elfo. Sempre que um elfo entra, você ganha vida. Então, é muito bom. Aqui, os elfos atacantes que você controla tem toque mortífero. Nossa, você percebe como aqui teve um pequeno errinho de centralização de texto, né? Olha só. Porque aqui, o texto começa um pouquinho mais pra direita. O recuo, né? Esse aqui, o texto tá bem grudadinho aqui. Mas, enfim. Só um toquezinho que pegou aí. Toda vez que um elfo que você controla morre, cada oponente perde um de vida e você ganha um ponto de vida. Então, show de bola. Sempre que você faz uma criatura, compra uma carta. Você vai fazer muitas criaturas. Apesar de que muitas delas vão ser fichas que vão entrar por efeitos, né? Mas, de qualquer forma, você tem um deck quase só de bicho. Aqui tem fabricar, né? Muitos fogos de artifício. Jesus. Esse aqui vai ser o vídeo dos fogos de artifício, mano. Toda vez que ela ataca, você pode fazer com que outras criaturas recebam mais X, mais X até o final do turno. Sendo X o poder dela. Então, muito bom. Nós temos o Dwinin. Quatro humanas, três, quatro alcance. As outras criaturas elfos ganham mais um, mais um. Então, é um Lorde também. Sempre que ela ataca, você ganha um ponto de vida pra cada elfo que você controla. Pra cada elfo atacante, né? Então, você vai ganhar, sei lá, 10, 12 de vida. Aqui, o Arqueodruida. Clássico, clássico. Um dos melhores cards do deck, sem dúvida. É um Lorde que adiciona uma mana verde pra cada elfo. É bem simples, mas é incrível. Aqui, obviamente, né? Pioneiros do Arrasamento Final. Ela é uma 7-7 com Vigilância e Atropelar e Ímpeto. Que entra dando mais dois, mais dois. Vigilância e Atropelar pra todos os seus bichos. Então, toda a sua horda de elfos vai entrar enorme com ela na mesa. Estação da Colheita. Três manas. Vai procurar por cards do terreno básico. Sendo X número de criaturas viradas. Depois, embaralha o Grimor. Então, você pode usar a habilidade dela. Cada oponente perde 10 de vida. Você ganha 10 de vida e procura 10 terrenos. E aí? Tá bom ou não tá? Bem bom, né? Aqui também é um Lorde. Paga 1, vira, cria um elfo. Um barra 1. A Marwyn também. Na verdade, ela não é um Lorde. Ela tem o efeito do Arqueodruida. Que é adicionar... Desculpa. Na verdade, ela adiciona uma mana verde igual ao poder dela. Só que sempre que outro elfo entrar no campo, coloca o marcador mais um, mais um nela. Então, normalmente, o poder dela e o número de elfos que você tem vai ser parecido, né? E adiciona muita mana bem forte. Admiradores Mascarados. Essa eu não conheço. Ela entra, compra um card. Toda vez que você conjura uma mágica de criatura, você pode pagar 2. E se fizer isso, devolve seu cemitério pra mão. Bem legal. Riss. Clássico. Quando ele ataca, você pode ganhar um ponto de vida pra cada elfo que você controla. Paga uma mana preta, sacrifica um elfo e regenera ele. Voz das Matas. Vire 5 elfos e crie um 7-7 elemental verde com o Atropelar. Baixas da Guerra. Remoção incrível no Golgari, aqui no Commander, né? Destrói... Você pode escolher uma ou mais. Então, destrói um artefato, uma criatura, um encantamento, um terreno, um Planeswalker. Você limpa as principais ameaças da mesa. No final do turno, se uma criatura morreu, compra um card. Então, muito, muito bom. Não precisa nem ter sido uma criatura sua. E aí, tem algumas cartas meio coringa aqui, né? Cenete Arcano, Soul Ring. E aí, tem o Base de Mana, que é a Torre de Comando, Pomar, Guildgate. Que é a primeira carta que você vai trocar nesse deck quando você for melhorar a Base de Mana. E aí, tem várias cartas bacanas aqui. Os terreninhos básicos, né? Passar por eles brevemente. E nós temos aqui mais algumas outras cartas. Por alguma razão, elas não estão entre as mágicas iniciais. Elas estão depois dos terrenos. Ritualista da Presa Ancestral. Então, ela entra, devolve um card de elfo do seu cemitério pra mão. Destrói a criatura. Se você profetizou ela, usa Evidência 2. Retornar com a Marese, o que é bem legal. Devolve uma criatura do seu cemitério pro campo. Se for um elfo, você cria duas fichas de elfo. Essa aqui, o oponente vai perder X de vida ou você vai ganhar X de vida. Sendo X o número de criaturas que compartilham um tipo, né? O que mais compartilha. Então, elfo. Você vai ganhar vários pontos de vida ou um oponente vai perder. É cada oponente, na verdade. Então, é muito forte. Cada jogador sacrifica duas criaturas. Daí, os seus oponentes vão sacrificar criaturas parrodonas. E você vai sacrificar dois elfinhos 1 barra 1. Esse aqui, você vai criar uma ficha de elfo guerreiro 1 barra 1 pra cada elfo que você controla. Então, é a mesma coisa que a gente viu antes, só que agora em forma de instantânea. Aqui tem alcance. Você vira uma criatura desvirada que você controla. Adiciona uma mana de qualquer cor. Opa, batendo o tripé aqui foi mal. Então, é um rampzinho também, de certa forma, né? Raízes. Tritura 3. Devolve um card de terreno ou de elfo de cemitério pra mão. Se não puder fazer isso, compra um card. Então, ela sempre vai se reciclar, né? Essa aqui é muito forte. Destrói uma permanente que não seja terreno. Procure um card de floresta no seu grimório. Coloque no campo, virado, né? E depois as criaturas que você controla ganham um toque mortífero. Eu queria muito que tivesse aquela outra saga, né? Aquela nova do Tivar. O Tivar, inclusive, é uma carta bem legal pra você colocar. Tanto ela quanto a saga dela, né? A saga dele, no caso. Se aqui é 3-3-2, ela entra. Olha aí 5 do topo. Pode pegar um card de elfo, guerreiro ou Tivar. E colocar na sua mão. Então, vai criar sempre um valor. E tem mais um terreno útil aqui, que é o Salão dos Anciões de Esquimfor. E, pessoal, esse aqui é o nosso deck de elfos. Aqui você vai ter umas fichas de elemental 7-7. Várias delas. Servos 1-1. Virando, você vai ter os elfos guerreiros. Vários deles. Vários deles. Vários mesmo. E é isso aí. É um deck simples. Muito forte. Consistente. Se você quer entrar no Commander, de verdade mesmo. Uma das melhores formas de você fazer isso é através desses decks pré-construídos. Eles são baratos, incrivelmente fortes, consistentes e vêm prontos. Você não precisa mudar nada. Se você jogar com essa versão aqui, você bate de frente no mesão de Commander com honra, velho. Com força, tá ligado? Você tem um deck forte mesmo. Claro. Quer melhorar a base de mana? Pegar algumas cartas melhores? Algumas opções mais caras? Você pode. Não tem problema. Você pode jogar com essa versão e não vai passar vergonha. Muito pelo contrário. Você vai ter um deck muito bacana. E ali, como eu comentei, né? Vamos colocar os cards aqui dentro da deck box. Só pra vocês verem como é que fica. Não é nada demais, na verdade, né? A deck box tem até bem mais espaço do que você precisa. Eu acho que você consegue colocar cards com shield aqui dentro. Mas eu não tenho certeza. Eu acho que consegue sim. E aí dá pra colocar esse deck shieldado aqui dentro se você quiser. O problema é que é aquela coisa. Se você for ficar colocando peso aqui, eventualmente isso aqui vai abrir. Então eu não vou ficar chacoalhando aqui agora. Mas com o tempo ela vai cedendo e isso aqui vai abrindo. Então é melhor você providenciar uma deck box um pouco melhor. Mas não deixa de ser uma caixinha legal pra pelo menos guardar os seus cards enquanto isso. Vamos para as considerações finais. Bom, meus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado do videozinho de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei. Se inscrever aqui no canal. E não se esquece de conferir na Playground. Se esse deck ainda tá em estoque lá. Corre! Se tiver em estoque você precisa pegar. Porque esse deck é muito forte, muito divertido. E o preço tá muito bom. Beleza? Cupom Motivo5 pra ganhar 5% de desconto. Valeu? Eu acho que é isso. Obrigado por terem assistido. Um abraço e falou!